Se quer mesmo saber, não é tanto pelo sexo. É uma questão de entender o que as pessoas precisam. Qual é? Você é o rei dos acompanhantes. Falar que você foi mais difícil do que entrar na faculdade. Não, eu não faço esse jogo, sem truques. É muito mais... Sutil? A questão não sou eu. A questão é você. Mostra. Vai. O que estará me impedindo? Talvez as palavras moralmente repugnantes? Me mostra. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha os... Olhos. Está segura. Pode relaxar. Eu não vou te beijar. Ele vai se arrepender de ter perdido você. Então... Não se preocupe. Esqueça o passado. Esqueça a dor. Só pense... Só pense... Na mulher incrível que você é. Faça isso. E ele vai ver o que perdeu. E ele vai ver o que perdeu. Sensacional. Você vale cada centavo. Você tem que ir. Você é o rei. 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 Obrigado.